Música Mano, eu não sei mais o que as vezes eu estou jogando aceitado Música Agora vai descer, vai descer o carro Apenas vai ser sucedido Música Música Meu Deus, mano, agora é sentado Não tá deitado Agora é deitado Ai, mano, eu tenho medo Ai, papai Ai, meu Deus Ai 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 Caralho Caralho Nuno Diferente, né? Uhul Aê Mais um, eita, caralho Uhul Ai Mano Mano, parou com a cabeça Ah Mano 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 person Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.